Olá, tudo bom? Pois então, hoje eu tô aqui falando uma coisa bem simples, assim, né, assim, quanto é importante mesmo, assim, na vida da gente, a gente valorizar algo, assim, tão puro, então, assim, um tesouro mesmo, né, que nosso Deus colocou no nosso caminho, que é a amizade, né, então, aqui, tô aqui hoje pra falar desse poder, né, dessa força, dessa magia tão bonita, desse presente, dessa presença, dessa força que é ter amigos, né, que é ter amigas, né, então, assim, vejo como uma divindade mesmo, assim, como se fosse, se a relação pudesse se manifestar, assim, de uma forma sintetizada, né, fosse um ser, fosse uma, algo, não sei, seria uma divindade, né, isso que podemos chamar e consagrar de amigos, então, é uma lembrança, é um compartilhar, né, da importância, né, de termos bons amigos, de valorizarmos os bons amigos que nós temos, de cultivarmos as boas amizades, de cultivarmos as boas relações, né, e que, assim, a gente possa valorizar mesmo, assim, cada sementinha de diamante, assim, que Deus colocou na nossa vida, na nossa frente, que a gente possa valorizar da melhor maneira possível, né, compartilhando, né, conversando, dando carinho, dando amor, né, tendo conversas mais fortes também, às vezes, assim, é muito importante também, né, tipo, amigo, né, então, é muito bom conversar, né, então, é muito bom também isso, assim, então, que a gente possa conversar muito com os nossos amigos, que a gente possa, né, tá cultivando, regando cada vez as nossas amizades com muito carinho, muito amor, muito respeito, né, eu tenho alguns amigos distantes, mas também essa distância não faz com que esses bons amigos se mantenham, né, então, que essa boa amizade, né, nossa, né, que Deus coloca na nossa frente, que a gente possa sempre regar com muito amor no coração, com muito carinho, com muito bons pensamentos, porque este é um dos sagrados tesouros mesmo que Deus colocou no nosso caminho, né, a amizade, muito bom poder pisar na terra, passar por aqui, e ter bons amigos e boas amigas. Gratidão.